Ei, 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 agora tem! Pod, pode se pegar É liberado beber, viu? É liberado beija, viu? Mas aqui dentro pode tudo, só não pode se apegar Quem não beija bebê Quem não bebe Beija, beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui, foge, foge Foge, e lá fora pode Eu disse, quem não beija bebe Quem não bebe beija Beija, beija Com gosto de cerveja Quer se apegar Sai daqui, foge, foge Foge, e lá fora pode Fica o Fred e o Gustavo A festa começou Tá tudo agitado, ninguém tá parado Escuta o peso do meu som Envolve a moçada, o Fred e o Gustavo É tudo de bom Olho pro lado e vejo a galera beijando Fervendo, ficando, querendo se pegar Do outro lado a galera tá bebendo Na boca do litro querendo se embriagar É liberado beber, viu? É liberado beijavio Mas aqui dentro pode tudo, pode, pode se pegar É liberado beber, viu? É liberado beijavio Mas aqui dentro pode tudo, só não pode se apegar Quem não beija bebe, quem não bebe beija Beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui e foge Foge, foge, foge E lá fora pode, eu disse Quem não beija bebe, quem não bebe beija Beija, beija com gosto de cerveja Quer se apegar, sai daqui e foge Pode, pode, que lá fora pode